Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai. Eu não sei o que vai, não sei o que vai. Eu não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai. Eu não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai. Eu não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai. A gente se vê na vida A gente se vê na vida A gente se vê na vida E eu não me pide A gente se vê na vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão se amadorando, a sua dor, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou sempre me dar de novo Você me deseja Não me exame a sua vida, sem sua vida Não me exame a sua vida, sem sua vida Não me exame a sua vida, sem sua vida Não vou sempre me dar de novo Eu não vou sempre me dar de novo Você me deseja Não vou sempre me dar de novo Você vai de novo Cá representa meu coração Você me deseja Não vou sempre me dar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E como não tem um exercício muito vazio Sem terrasse de mim, não tem um mês Vai lá, vai lá 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 Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso que ela não está comigo Não é assim Você está só me lembrou Me lembrou-se Você está me lembrou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava, eu estou assim um amigo, mas clique emrantes para pensar Vamos n largar, eu estava, eu estou de raça Eu estou muito, eu estou muito, muito grande A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL